Feliz Natal e próspera o ano novo, vamos ter pra vir na Série A, está começando o Explode Coração Vem empurra, vem empurra, vem empurra com emoção, vai começar, vai começar o Explode Coração São Gonçalo nos campos Bahia, eu acredito no Bahia, você é Bahia, eu dito o que, que o Bahia não cai É o meu aniversário, o maior presente é o Bahia, o Bahia é incaível, amanhã é feriando É o Explode Coração, é o Explode Coração Eu falei que o Bahia vai vencer, o Bahia ganhou O Bahia é o Mundo, o Bahia é o Mundo, o Bahia é o Mundo O Bahia é gigante, paca Ô meu vovô, o Bahia é o Mundo, meu vovô O Bahia é o Mundo, calado, vim Hoje só vem que tem fé, hoje só vem que você não tem fé Os pés frio, fica tudo em casa, Bahia, Série A do que vem Ô Hulk, aqui em Salvador, aqui em Salvador é terra de super-homem Hulk aqui, passa mal O Hulk falou que ia dar de 5, mas tomou de 4 Caiu de 4 o Hulk, eu sou Bahia Quem come galinha, come galo também É o Explode Coração, desejando a todos, mais uma vez, um Feliz Natal, um próspero ano novo Com Deus no comando, até o ano que vem, se Deus permitir É tarde, já vou indo, preciso ir embora Tchau, tchau galera Vem por empurra, vem por empurra, vem por empurra com emoção Vai começar, vai começar o Explode Coração